A tribulação não precisa de Jesus Não precisa de Jesus Não precisa de Jesus Pecador vem para o que restaureceu na cruz Não precisa de Jesus Toda a volta entra em meu próprio lar Tu precisa de Jesus Onde o tribunal precisa o final Não precisa de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisa de Jesus Pecador vem para o que restaureceu na cruz Não precisa de Jesus Glória a Deus Nós precisamos de Jesus Ele tem meio